Música Presidente da República, José Ramos Horta, a abertura na abenção russa cardeal da primeira salão multiuso se a Timor-Leste neve completa a tecnologia avançada. Salão multiuso se a Timor-Leste, usava conferência, encontro, casamento, no salão multiuso se completa o MCR, o digalo documentação na transmissão direta. A abertura se a Lamos debate especial o tema central Consolidação Econômica Nacional, NBC Modera, o sim moderador Espírito Dias Jiménez, o Bainá Casira Hanessan, ex-primeiro-ministro no Observador da Economia, Rui Maria de Araújo, ministro de Finanças no Economista, Rui Gomes, economista Hélder López, diretor executivo IFC, David Friedman, no presidente CCITL, Jorge Manuel de Araújo Serrano. Debate especial neve, seja la transmissão direta, ija canal ZMN durante horas ruas, jajujusi tukualu to tukusanulukalan, horas Timor-Leste. Equipa cobertura, ZMN. e já se inscreva no canal, e já se inscreva no canal, e já se inscreva no canal, e já se inscreva no canal,